O chanceler da Rússia disse que o presidente Vladimir Putin estava brincando quando disse que apoiava Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos. Pois é, o Sergei Lavrov, tá aí aparecendo, ó, Sergei Lavrov que desde o dia 1 da guerra chama de, como é que ele fala? Ação militar, é apenas uma ação militar controlada, não é uma guerra, é uma ação militar controlada. Ele alegou que a declaração não passou de uma piada e que Putin costumou brincar por ter um bom senso de humor. Lavrov acrescentou que não vê diferenças na postura que a Rússia deve adotar nesta eleição americana em relação às anteriores. E por qual motivo a gente está falando isso para você? Porque no início deste mês, Vladimir Putin disse que a Rússia queria a vitória de Kamala Harris na disputa contra Donald Trump. O presidente russo chegou a dizer que a risada contagiante da candidata democrata era uma das razões para apoiá-la. A Casa Branca reagiu dizendo que Putin deveria parar de fazer comentários sobre as eleições. Ainda mais um comentário que diz respeito à risada de Kamala Harris, né, que foi bastante utilizada para inferiorizá-la. Como se uma mulher que tem, sei lá, algum senso de humor ou uma maneira de rir um pouco mais extravagante, como se isso fosse motivo para evidenciar que ela tenha ou não credibilidade, né? O mesmo não costuma ocorrer quando a gente analisa os homens. Mas é um olhar de, enfim, essa nossa ideia machista de superioridade em relação ao corpo das mulheres. E estou falando isso aqui, não tem nada a ver, ah, porque a caixa é bom ou ruim, o que uma autoridade diz. Não é isso, estou só aproveitando para acrescentar que é muito habitual, né, que as pessoas façam comentários estéticos, físicos sobre as mulheres.